Marcos, tudo bom com vocês? Como está tudo bem? Graças a Deus! Hoje eu vou fazer um pé de moleque delicioso, diferenciado, porque os ingredientes que eu vou usar é os mesmos de um pé de moça. Mas vou ter que deixar um pouquinho a mais, apurando um pouquinho a mais, pra ele virar o que? Um pé de moleque. E como ele vai, o fermento, ele vai dar uma crescida. O pé de moleque tradicional, ele é caramelizado, ele é fininho, caramelizado e crocante. Esse não, esse vai ficar altinho por conta do fermento, vai ficar um pouco macio, não tanto quanto o pé de moça, mas vai ficar um pouco macio. Vai ficar altinho e um pouco crocante, não tanto quanto o pé de moleque tradicional. Tá bom? Vamos ver se vai dar certo? Eu vou fazer, a receita é a mesma do pé de moça, só que eu vou deixar apurar. Quanto mais ele apura, mais seca ele vai ficando e mais durinho ele vai ficando, né? Porque o pé de moça, ele é molinho e o pé de moleque, ele é mais durinho. Eu vou fazer da consistência do pé de moleque, durinho. Só que altinho por conta do quê? Do fermento. Então, me acompanha aí e vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai virar um pé de moça ou vai ser um pé de moleque. Mas eu quero mais puxado pro lado de pé de moleque. Vamos precisar, ó, de duas xícaras e mais duas colheres, depois eu explico por que duas colheres de açúcar. Uma colher, duas colheres de manteiga. Uma caixinha ou uma latinha de leite condensado. Uma colher de fermento em pó, não é aquele de pão, é o de bolo. Uma xícara de amendoim torrado, esse já é entorrado, ó. 110, vou ter que pôr mais um pouquinho, é 120, vou precisar, gramas. Então, uma xícara de amendoim torrado. Aqui, gente, ó. Aqui eu vou ter que caramelizar duas colheres de açúcar. Por isso que eu falei, duas colheres de açúcar, depois mais uma xícara de açúcar. Aqui tem, ó. Eu vou caramelizar aqui, como se fosse fazer um pudim. Eu vou mexendo aqui, quando ele tiver bem amarron, fica bem caramelado. Bem marronzinho. Quando eu ver que ele derreteu, olha, nem vou mexer mais, vou deixar aqui. Aí eu volto pra mostrar o ponto do caramelo pra vocês jogarem o restante dos ingredientes. Olha a cor que tem que ficar e como tem que ficar. Agora eu vou acrescentar aqui, duas colheres de manteiga, ó. Ó, duas colheres de manteiga, pra quê? Pra ele não colar nessa panela, hein, gente. Duas colheres de manteiga. Duas colheres de manteiga. Liga o fogo de novo. Ó, manteiga. Aí eu venho com, ó, uma caixinha, uma latinha de leite condensado, ó. Põe tudo, vai põe tudo. Ó, uma latinha de leite condensado. Uma lata de... Uma xícara de amendoim torrado, ó. Aí já está torrado. Ele já está torrado. Ó, vai mexer, hein, vai mexer. O caramelo derreteu, ó. O caramelo vai ter que derreter. Tá mexendo, tá mexendo. Esse caramelo é pra dar uma cor. Ele vai dar uma cor no... No doce. Ele vai ficar com uma cor maravilhosa, gente. Aí vem com o quê, ó? Meia xícara de açúcar. Agora aqui eu vou mexer durante cinco minutos, ó. Ó, pra ele criar consistência, cozinhar o leite condensado e derreter o caramelo. Que eu fiz da primeira, né? Esse caramelo vai derreter e vai ficar aqui no fogo cinco minutos mexendo. Ó, cinco minutos, ó. Começou a engrossar, mas ainda não está bom. Ele tem que desgrudar totalmente da panela. Quando começar a desgrudar, eu vou colocar uma colher de fermento. Espero que vocês tenham entendido o intuito do caramelo, a importância do caramelo aqui nessa mistura. A importância do caramelo aqui é pra que o doce fique bem moreninho. Não fique com aparência clara. Ele vai ter que ficar com aparência de caramelo, ó. Tá fervendo aqui, fervendo. Vai desligar porque vai demorar muito ainda. Ó, a primeira mexida foi de cinco minutos. Agora, depois de mais cinco minutos, ó. Ó como ele tá começando a desgrudar, ó. Nessa fase aqui, ele tá começando a formar o doce. É hora de fazer o quê? Uma colher de fermento. Deixa eu separar aqui. Ó, isso aqui é pra deixar o doce macio. A importância do fermento é pra que ele fique macio. Ó, agora vou misturar o fermento no doce. E vou mexendo, mexendo. Um, enquanto mais um minutinho eu vou ficar... Ó, o fermento dá uma consistência fofa nele. E olha como ele cresceu, ó. E como ele ficou fofo, ó. Ó, ele subiu na panela, ó. Agora eu vou continuar mexendo aqui, até que ele se desgrude totalmente da panela. Gente, este é o ponto exato do pé de moleque. O pé de moça, você deixa um pouquinho... Tira um pouquinho antes pra ele ficar molinho. Porque na hora de vocês cortarem, ele tá bem macio. Eu deixei um pouquinho mais, apurar um pouquinho mais. Ele ficou um pouquinho mais moreninho, um pouquinho mais pesado, e um pouquinho mais puxa, né? E a crosta ficou um pouquinho mais escura. Por isso ele ficou essa cor aí. Por conta do caramelo e por conta da crosta que se formou. Agora eu vou deixar esfriar nessa bandeja. Depois eu vou cortar os quadradinhos, né? Quadradinho por quadradinho. Tipo o pé de moleque mesmo, né? Depois que ele estiver morno. Você não vai conseguir cortar com ele quente. Então, você despeja nessa bandeja e ele vai ficar morno. Mas tem que cortar ele ainda morno. Porque depois ele vai endurecendo, endurecendo, endurecendo. Você não vai conseguir cortar. Ele vai se arrebentar todinho e você não vai conseguir fazer os quadradinhos. Agora, se vocês desejarem que ele fique um pouquinho mais macio, apura ele um pouco menos do que eu apurei, tá bom? Pronto, ó. Despejei numa forma untada. Ou vocês vão untar com manteiga ou com óleo. Com o que vocês tiverem aí. Agora eu vou esperar ele der uma mornada. Quando ele estiver morno, eu venho cortando os cubinhos. Olha que delícia, gente. Esse aqui é um pé de moleque caseiro, ó. O da indústria é mais fininho, né? Ele é mais assim, molhadinho. Esse não, esse ficou, ó. Um pé de moleque sequinho, ó. Deixa eu ver pra vocês verem, ó. Olha como ele ficou, ó. Sequinho e mais altinho. O pé de moleque tradicional que a gente compra, né? Nesses bares, né? Nessas vendas, né? No supermercado, nas embalagens. Ele é fininho e é mais molhadinho. Esse ficou mais sequinho, ó. E mais altinho, ó, gente. Ó, ele ficou muito gostoso. Olha aqui o leite condensado que virou, ó. Ele tá muito gostoso, gente. Vamos experimentar. É aqui. É aqui. Apesar de ter ficado altinho, ele ficou macio, ó. Ele só não é um pé de moça porque ele não ficou assim, puxa. Ele não ficou fofinho. Mesmo colocando o fermento, ele não ficou igual ao pé de moça. Mas ele deu uma crescita, você viu, né? O fermento fez com que ele crescesse, ó. Ele ficou alto. Um pé de moleque, ó. Mil vezes melhor que o que a gente compra no supermercado. Porque aqui, o caramele é meio assim, puxa, né? Mas se não, ó. Hum, 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 hum. Façam, não deixem de colocar o fermento, porque ele vai dar uma crescida. Olha como ele cresceu, ó. Hum. Hum, maravilhoso. Gostei. Amei. Amei, amei, amei. Ó. Tem bastante amendoim. Ele ficou sequinho. E com um sabor maravilhoso. Então, espero que vocês tenham gostado da minha receitinha de pé de moleque caseiro, ó. Ele é diferenciado, ó. Um pé de moleque diferenciado. Façam, vocês não vão se arrepender. Ficou uma delícia, gente, ó. Recomendo, viu? Bom, então fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Até.